Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise da AERES, da Operação Fábrica de Pás para Aerogeradores, o catavento, as pazinhas do catavento para gerar energia eólica, a gente teve algum acompanhamento aqui da operação, última análise no primeiro trimestre de 2023, a gente tem analisamos aqui há algum tempo, anteriormente um cenário nublado sobre a perinidade da operação, a capacidade da operação de ter um longo prazo, no primeiro trimestre de 2023 a gente começou a ouvir aquele barulho de turbina de avião caindo, certo? Aqui a gente vê a continuidade da deterioração da operação, com algum respiro na estrutura de capital pelo follow-on, que ainda assim tem que ver como é que fechou ou não fechou, porque não encontrei informações sobre, a gente comenta isso quando for falar da alavancagem aqui, mas nada que altere a dinâmica bem negativa da operação. A estrutura de acionistas na tela mostra a operação com controle familiar, aí para o pause, na sequência a evolução do preço desde a última análise, a gente tinha no primeiro trimestre de 2023 uma subida forte no preço, que tinha me deixado ali estupefato, foi a palavra que eu usei no momento, aqui a gente vê um momento mais come to Jesus, certo? Um momento mais de uma volta ali à realidade, certo? Uma paulada negativa. Sendo extremamente direto, a operação continua sem vendas para o mercado externo, demonstrando ali a não participação da mesma nos projetos globais, que é algo que eles usam como argumento inúmeras vezes. Ah, vai ter evolução do projeto X nos Estados Unidos, e energia renovável na casa do chapéu, e blá blá blá, eles não estão participando disso, certo? O mercado deles há alguns trimestres é mercado doméstico, pura e simplesmente. O backlog, os contratos ali de vendas já assinados, continua secando em quantidade forte e consistente, algo que a gente tinha comentado lá no começo, que era um ponto ali a observar, ajudando a colocar em xeque a continuidade da operação, certo? Que já tinha, que já tem dificuldades operando nos níveis atuais, que dirá com uma redução de demanda, certo? A gestão inclusive fala da possibilidade de desenvolvimento de novos produtos, certo? No caso de uma WEG da vida, ótimo, super legal desenvolver nossos produtos. Eu domino os que eu faço e vou expandir o portfólio. Nesse caso aqui, soa como desespero, certo? Soa como, vamos ver se a gente consegue algo para poder migrar, porque o negócio aqui está indo para o buraco. Minha opinião, prevendo um ano de 2024 como desafiador, a gestão tem um call ali, um conference call, uma teleconferência com clima bem fúnebre, bem, bem fúnebre. A continuidade da redução do estoque é um ponto positivo. A gente vê aí a operação tentando tomar controle do estoque para não deixar pelo menos aquilo ali pesando como necessidade de capital de giro, mas eu reforço o olhar aqui para um todo, desfocar da árvore e dar uma olhada para a floresta, certo? E a gente consegue ouvir claramente o barulho de turbina de avião caindo. Eu sei que a mistura aqui de floresta com barulho de turbina de avião não faz muito sentido, mas vocês pegaram a ideia do que eu quero dizer. Passando ao do dedo, se a gente tiver uma receita líquida com um crescimento de 3,7% versus o período anterior, quarter on quarter, crescimento de 41,6% versus o mesmo período no passado. Ebitdo ajustado com uma queda de 15,2% versus o período anterior, um crescimento de 19,4% do mesmo período no passado. A gente tem uma margem de 8,7% versus 10,7% no período anterior, e 10,4% no mesmo período no passado. Aqui vale uma abertura do histórico de margens e valor do ebitdo, mostrando uma continuidade da deterioração da margem, apesar do aumento de valor absoluto quando eu faço os últimos 12 meses ali do lado. Então tem aí uma evolução de crescimento da operação, mas a margem vem derretendo trimestre a trimestre. Finalizando com um prejuízo líquido de 28,7 milhões, um crescimento de 50,3% versus o prejuízo líquido do trimestre anterior e um crescimento de 10,8% versus o prejuízo do mesmo período no passado. Não é o foco aqui, mas não é propriamente encorajador. A alavancagem com algum respiro que deve ser tido pelo follow-on, o que é positivo, foi anunciado o follow-on com garantia full, completa do PTG. A divulgação deveria ser no dia 30 de novembro, mas não vi qualquer informação sobre o fechamento do processo. A parte do site com documentos da CVM cai em eventos corporativos, como a gente pode ver na tela. Então, assim, novamente, aqui não é nada conspiratório, mas o site poderia pelo menos ter os documentos da CVM de fato relevante por aí. Vai citar ali no site, não está nessa área dos documentos da CVM, dei uma procurada, nada que eu achei. De qualquer forma, se executado, a alavancagem vai para 1,8 vezes dívida alíquota sobre a bícita, pós follow-on, o que ajuda, mas não resolve a dinâmica da operação. Se não for executado, se alguma coisa der errado, se isso daqui der para trás, aí o bicho vai pegar violentamente. Não quero nem pensar nesse tipo de opção. Finalizando, vejo a continuidade da deterioração da operação, como comentado em várias análises aqui no canal, não toco no ativo com uma vara de 10 metros. A dinâmica cada vez mais se mostrando insustentável. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensal bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí. Tem mais uma análise hoje ainda. Valeu, galera. Beijão!